Salve, salve, galera! Aguentar aqui pra mais um vídeo de Legends of Roneterra falando das notas de atualização do 0.9, não só das cartas, mas de coisas que eu consigo ali talvez extrair do texto deles de informações relevantes de como que eles vão levar o jogo daqui pra frente. E, bom, sem mais delongas, vamos lá, porque tem bastante coisa. Começando aqui, inicialmente, vou fazer só o resumo desses textões dele, tá? É uma atualização que traz a primeira, que traz ajustes nas experiências e recompensas nas expedições, além de algumas notas de desenvolvedor falando um pouco mais do background, explicando como que eles vão abordar o balanceamento e como que vão agir diante do feedback e tal. Isso é muito importante, porque era muito esperado esse primeiro patch de nerfs pra saber como ela ia reagir. É um nerf muito grande das coisas que estão fortes? É um buff muito grande das coisas que estão fracas? É ouvir o que os jogadores falam? Ou é seguir as estatísticas, que tem essas duas linhas muito boas de levar o jogo? E é exatamente isso que eu estava querendo saber e a gente vai ter algumas boas respostas aqui. Bom, começando com o Notas de Desenvolvedor. Um pouco das coisas por trás que é importante a gente saber. Eles citam que cada campeão tem que ter um arquétipo dele, um deck em que ele se encaixe. A gente já viu isso acontecendo, né? Então, tenham na mente isso. O campeão não é só os status dele, é o arquétipo dele que ele carrega junto com ele pra saber se ele vai ser relevante ou não pro meta, tá? Isso eu vou voltar lá na frente pra falar dos nerfs e buffs dos campeões. As cartas que não são campeão tem que ser boas em pelo menos um deck. As regiões tem que ter pelo menos um deck viável e competitivo. Ou seja, isso é uma coisa que eu sempre falo nas streams. É ilusão achar que todos os decks são equilibrados, todos os decks têm a mesma chance de vitória. Porque não, o card game nunca foi assim. E o Runeterra, ele mesmo aqui, fala que é pras regiões ter pelo menos um deck competitivo. Mas, assim, como aqui mesmo a linha falou, cada campeão tem um arquétipo. Então, cada região deve ter uns quatro arquétipos, né? Que a gente tem quatro campeões de cada região. E não, esses quatro decks não são equilibrados, assim. Tem um que é melhor que o outro, sim. E por isso que se você for uma pessoa competitiva, fique ligado no canal aqui que a gente sempre traz os decks mais competitivos, mais tryhard. Eu sei que tem gente que gosta de jogar com deck meme ou inventar o seu próprio deck. Mas não deixa de saber quais são os decks metas para você enfrentar também, que é os que você vai enfrentar com maior frequência, tá? E o meta deve permitir a maior variedade possível de decks viáveis e competitivos, lógico, né? Permitir a maior variedade não significa que eles vão usar a massa encefálica dele para deixar tudo exatamente equilibrado, porque isso é impossível. Vale a pena dizer mais algumas coisinhas aqui, né? Quando acontecer nerf, não vão ser... a gente vai evitar enfraquecimentos excessivos. É só aquele tapinha, só aquela lapidada, só. Isso é importante. Uma outra coisa também é o cronograma de patches. E uma outra informação interessante aqui que eu vou colocar aí para vocês. Quando o beta acabar e a gente entrar no ritmo normal de lançamento, as etapas serão mais ou menos assim. E daí vai lista. Interessante eles colocarem quando o beta acabar nesse patch, né? Tudo bem? É o patch 0.9, né? A gente está relativamente próximo do 1.0, que é o lançamento. O último patch da semana foi 8.3 aqui e tal. Então, a gente está em duas semanas ali. Em um mês a gente avançou um 0.1. Então, a gente consegue forçar mais ou menos aqui. Porque sempre que me perguntam quando que o jogo vai ser lançado, consequentemente, lançamento é para o celular também. Acho que é por isso que as pessoas perguntam quando que vai ser o lançamento do jogo. Eu sempre dou um chute, uma estimativa de junho, mais ou menos. Só que talvez eu esteja errado. Talvez seja daqui a um mês ou dois no máximo. Então, em março ou abril já sai o jogo oficialmente. E consequentemente para celular. Porque, vamos ser sinceros, o jogo está sem bug nenhum. É só questão de balanceamento e deck building ali. Coisas de interface, né? Então, pode ser que eu esteja errada. Pode ser que você que esteja aguardando para jogar no celular aí no seu trono do seu banheiro. A data fique bem próxima disso acontecer. Talvez vai ser bem mais cedo do que eu imaginei. Então, fica aí a expectativa. E também vamos falar agora sobre o cronograma. Olha que legal, uma outra informação. Eles vão lançar um novo conjunto de cartas. Daí vai rolar a primeira atualização de balanceamento. Que é principalmente mudanças de médio porte. Baseada nas cartas que a gente considera um pouco fora da curva. Ou seja, leia-se um patch de nerfs principalmente. Então, a primeira atualização é um balanceamento de nerfs das coisas que estão fortes. Segunda atualização. Atualizações consideráveis em cartas pouco utilizadas e grandes mudanças nos campeões. Então, leia-se um patch de buffs. Então, é um buff do que está fraco. Depois desse nerf do que está forte. Olha como que o meta estabiliza. Buff no que está fraco. Beleza. E a terceira atualização. Número limitado de mudanças para estabilizar qualquer problema do meta. Então, é reparo. É só cortar umas arestinhas do meta. Pode ser buff. Pode ser nerf. Mas só aquele tapinha para deixar o meta extremamente equilibrado. E por fim, volta o ciclo. Lançamento de mais um novo conjunto de cartas. E a gente sabe que cada atualização é uma semana. Então, a gente consegue tirar mais ou menos de que um novo conjunto de cartas por mês nesse jogo seria bem legal. A gente tem aí com base o Magic, que é a cada três meses que sai uma coleção nova. Talvez o Legends trabalhe com conjuntos menores de cartas. Com coleções menores, mas todo mês. Tipo, cada coleção do Magic tem 250, 300 cartas a cada três meses. E talvez o Legends of Runeterra seja 50 a cada mês, por exemplo. Coisas do tipo. E vai estar sempre com esse fator de novidade. O meta não vai estabilizar tanto. Não vai estagnar tanto. Como acontece no Magic, por exemplo, em algumas edições. Legal, né? Legal. Eu achei bem bom se for realmente todo mês. Bom, eles vão melhorar as animações. A montagem de deck, a interface. Coisas que realmente tem que melhorar. E agora vamos para os campeões. Bom, vamos lá, gente. Lux recebeu mais um, mais um. É isso. É mais um, mais um. Ela era 3, 4 antes. Agora é 4 barra 5. Ou a evolução dela, obviamente, também recebeu o buff. E ele fala aqui que os atributos reduzidos dificultavam a utilização dela na estratégia dela mesmo. E realmente, mais um, mais um. É uma mudança positiva. Dá mais dano no cara. É mais difícil de remover. E beleza. Só que o problema mesmo é o que a Lux representa. O arquétipo dela... A galera está tentando utilizar cada vez mais. Mas, não se enganem, é um campeão B que as pessoas deixam para fazer por último. Quando já tem os campeões que elas... Que elas já querem dos decks melhores, né? E isso não vai mudar com mais um, mais um. Não vai ser um mais um, mais um que vai deixar o arquétipo da Lux melhor. É... É o conjunto de cartas que é o que ela representa. E coisas do tipo. Se eu não me engano, talvez eles mudaram também o Final Spark aqui. Que agora não é mais... Esqueci o nome da tag. Mas que some. Você tem que jogar no mesmo turno. Eu acho que agora não tem mais isso. O que deixa ela um pouco melhor também. Mas também não é isso que falta para a Lux virar meta no jogo, né? Lembrando que são só estimativas. Eu posso estar errado. Pode ser que mais um, mais um seja o suficiente. Definitivamente a galera vai tentar mais decks de Lux. Porque ela recebeu um buff. Definitivamente a galera vai testar mais o Yasuo. Também que recebeu um buff que a gente já vê. Mas assim... É uma estimativa minha, na minha cabeça. Pensando mais um, mais um. Nesse meta que a gente tem atualmente não mudaria tanto. Beleza? E Yasuo... Agora ele evolui mais rápido. De 6 unidades atordoadas ou retornadas para 5 unidades. E eles falam aqui que... Algumas cartas que combinavam com Yasuo foram nerfadas. E ele era muito difícil de upar nas expedições. E como ele não era tão utilizado. Eles quiseram dar essa equilibrada nele. E realmente ele não era tão utilizado. E de novo, mesmo caso da Lux. Evoluir ele mais rápido é bom. Lógico. Com certeza. Daí ele evoluído ganha mais um, mais um. E dá dano igual ao poder dele. Toda vez que você estuna ou volta uma criatura. Mas também evoluir ele um pouquinho mais rápido. Eu acho que não é o que torna o arquétipo viável. A galera tenta fazer. Eu com certeza já perdi jogo para isso. Você também. Mas assim... É winrate. Você ganha muito mais partidas contra o Yasuo do que perde. Você não vê tanto. A galera vai tentar fazer mais decks com o Yasuo. Agora que ele foi bufado. Mas pensando, projetando no nosso meta atual. Não é isso que traria ele para o meta. Então eu acho que também... No mesmo caso da Lux. Buffs bem-vindos. Tem que ser bufado mesmo. Que são heróis caríssimos. São cartas caríssimas. Que são os heróis. E não são tão bem utilizados. São heróis B. Então tem que ser bufado mesmo. E vamos aos poucos. Vamos ver. Também não tem... Eu não sou muito a favor de fazer o Yasuo. Ficar um... Tipo um buff muito grande no Yasuo e na Lux. Se botar um mais 3, mais 3 na Lux aqui. Ela com certeza vira a meta. Mas não é... Vamos aos poucos. Eu acho que eu prefiro assim mesmo. Então beleza. Vamos para as outras cartas agora. Back to back de 5 foi para 6. Porque era um truque. Uma artimanha muito forte. Muito utilizada. E super explosiva. E veloz. E só que né. Merece um pouco de custo maior realmente. É realmente muito forte. E... Eu achei justo. Back to back de 5 para 6. Eu entendo. Aumentou ali o custo de mana dela. Ela ainda vai ganhar muito jogo. Para quem usa back to back. Só que claro. Há um custo maior. Há um custo de 1 mana. Há um custo de 20% a mais. A carta não morre. Na minha opinião. Acho que quem usa back to back. Vai continuar usando. Talvez não 3. Acho que um 2 ali. Por ser um pouquinho mais cara. Ou ainda mesmo 3. Mas realmente. É... Um nerfzinho. Merecido. Porque ela é muito forte. Ela é muito forte. Ela... O back to back. É quase sempre. Uma, duas cartas para uma. Você salva duas cartas de um combate. Ou você... Fora o potencial de matar o cara do nada. Realmente muito forte. É uma mágica burst. Nem anulada pode ser. Eu acho justo. Eu sinceramente acho justo. Bom, vamos lá. Arena Battlecaster. Aumentou de 2 barra 1 para 2 barra 2. Ele não está sendo muito usado. Então vamos dar um empurrãozinho. Para que ela fique nivelada com as outras cartas. E deixe uma opção mais atraente no deck de Noxus. E cara... Ela custa duas manas. Agora ficou 2-2. Ela... De uma carta não muito utilizada. Com certeza ela vai ser mais. Porque de 1 para 2 de vida. Você já foge de muita remoção. Principalmente de Shadow Isles. Que tem muito 1 de daninho. Fora o Arqueiro de Freljord. Que também dá 1 de dano. Ele foge de muito controle do cara. E... E o efeito dela é absurdo. Os status dela não eram tão absurdos. 2 barra 1 é meio baixo. Mas o efeito dela é absurdo. Atacar dá mais 1 mais 0 para todos os aliados nesse round. Isso aqui no deck de Aracnoagro. Que eu coloquei no YouTube. É muito forte. Que é Shadow Isles e Noxus. De aranhinhas e tal. É muito forte. Para duas manas. Muito bom. Essa carta definitivamente vai ver jogo. E definitivamente. Nesse arquétipo de Agro. Que é o Noxus. Muito boa carta. Precisa ser respondida pelo adversário com Mystic Shot. Excelente carta. Recebeu o buff. Vai virar meta essa carta. Assim. No meta de... Nos decks de Agro. Com certeza. Crimson Curator aumentou a vida dele de 3-2 para 3-3. E para buffar os decks de Battle Scars. Que é o deck de Vlad basicamente. E eles falam que o deck não está saindo muito bem. E o lado de Noxus está sobressaindo demais. O lado mais agressivo do Noxus e tal. Que é o do Darius. O arquétipo de Darius está ganhando muito do arquétipo de Vlad. Coisas do tipo. E eles receberam dar um buff nele. Lembrando que você cria uma cópia dele na mão. Para você ficar rejogando toda hora. E alimentando o seu Vlad. Que fica causando dano nos seus aliados. Então é um buff para deck de... Aqui é um buff para deck de Elise. De Darius. Elise e Darius. De Arachno Agro. E aqui é um buff para Vlad. Então Noxus recebendo um pouco de amor. Duas cartas sendo buffadas. E se isso faz o Vlad virar Tyre no meta. Eu acho que não. É uma carta melhor ao deck de Vladimir. Com certeza. Mas é só o primeiro passo. É que nem esse buffzinho de Aço e de Lux. Eu acho que o arquétipo ainda está um pouco atrás. Eu acho que ainda não é isso exatamente. O que ele precisa. Mas é o primeiro passo. Então Vlad recebendo um pouco mais de amor. Agora Arachno Agro é um pouco mais... Vale dizer um pouco mais. Porque o Arachno Agro já é muito forte atualmente. Ele é melhor do que um deck de Vlad. É melhor do que um deck de Aço. E melhor do que um deck de Lux. E ele recebeu um buff acima disso. Então por isso que eu falo para ficar bem de olho nessa carta aqui. E bom. Deny de 3 foi para 4. Para a alegria de muitos. E tristeza de alguns também. E ok. Isso é bem relevante. Não só aumentou o custo em 1 terço. Em 33%. Mas assim. Agora você tem que usar uma mana de criatura. Porque até 3 manas a mágica você consegue gastar da sua reserva de magia. E é meio... Em algumas situações você pode até considerar que é uma magia de graça. É um truquezinho de graça. Você usa os 3 manas da reserva ali. Tranquilo. Agora com 4 manas não. Você vai ter que pelo menos utilizar uma mana de criatura que você usar. E isso dá uma diminuída no seu fôlego. E ele transforma esse Deny em uma carta mais de controle. E por isso que eu gosto dessa mudança. O Deny virou uma carta de controle mesmo. Cartas que não usam. Assim. Não vai te punir tanto se você usar um deck de controle. Que você não usa tantas criaturas. Isso aqui vai punir muito. Em decks por exemplo de elusivo que usava Deny. E você precisa ao mesmo tempo baixar a criatura. É nessa situação que o Deny pesa. Em situação que você quer usar o Deny. E ao mesmo tempo que você usa a criatura. Por exemplo em deck de Hamer. Você usa o Deny muito também. Como custo 3 para você fazer um elusivo. Nossa senhora. Eu estou pigarreando. E também isso é um pouco de problema. Porque de custo 3 para custo 4. A máquina 4 é meio ruim. E bom. Nesses casos então. Nesses dois casos. Deck de Hamer. Que é controle. Mas ele quer muito cartas de custo 3. Por ser elusivo. A máquina custo 3 ser elusiva. Então é um nerf para deck de Hamer. E um nerf. Muito grande também. Para decks que usam muita criatura. E você usa o Deny para proteger ela. Por exemplo Fiora. Por exemplo Fiora também é o mesmo caso. Você normalmente usa o Deny para proteger a Fiora. Ao mesmo tempo que você quer ir colocando umas criaturinhas ali. A Fiora apesar de ser girada meio que nela. Depois você coloca algumas criaturas para dar suporte para ela. Então o Deny simplesmente. Ele é mais prejudicado nesses decks. Que usam bichos. E o Deny é para fazer alguma proteção. Mas de qualquer maneira eu acho justo. Porque como eu falei. Vira uma carta mais focada em controle. Tipo assim. Não é que eu acho justo. Mas eu entendo a mudança. Eu entendo a mudança. Bom. Agora a rapaziada de Ionia fica triste. Mentor inspirado foi de 1 para 2 de vida. De 1 barra 1 para 1 barra 2. E não dá mais 1 mais 1. Ele dá mais 1 mais 0 cara. Mano. Isso muda muito. Foi o disparado. O maior nerf. Do patch. Disparado. Esse 1 barra 2. É irrelevante mesmo. Irrelevante. Esse buffzinho. E perder a resistência. É muito ruim. Esse mais 1 de vida. Era muito importante. Para você fugir. De decks controles. Tudo bem. A ofensiva continua a mesma. Mas você não vai conseguir mais buffar a vida dele. Então aquela sua elusiva 2 barra 1. Que ganha 1 de ataque. Toda vez que entra um bicho. Vai continuar morrendo. Para qualquer controle de Shadow Owls. De aquele Vile Fist. Ou aquele 5 mana da onde dando em todo mundo. Ou do Noxus. Ou Black Lotus. Lá que dá onde dando em todo mundo. Ele não vai sair. Vai morrer muito rápido. As coisas com 2 de vida. Vão morrer para Mystic Shot. E enfim. Você não vai conseguir. Fugir da proteção. E colocar o tão querido 4 de vida. 4 de vida. 4 de vida é um salto gigante. Porque não existe controle que dê 4 de dano direito no jogo. Só aquele Termogenic Beam. Coisas desse tipo. Mas não dá mais para você colocar as coisas para 4 de vida. E isso é um grande nerf. Essa carta. Raramente vai ver jogo agora. Ela era tipo 3 dessa carta em todos os decks de Ionia. Praticamente. Agora não vai ver tanto jogo. Ela é um pouco ruim para a Fiora também. Que agora você vai ter que realmente... Talvez para a Fiora seja um pouco bom. Porque ela tem bastante barreira para proteger ela. Mas para ilusivo. Não sei. Ficou bem fraco mesmo. É porque eles citaram aqui o combo do Navore. Que volta para a mão. Era bem insano isso. E era mesmo. Tinha que ser feito talvez alguma coisa com os ilusivos. Mas... Hum... Pegaram pesado aqui nessa... É assim. Eu entendo também de novo. Porque eles querem que o ilusivo seja criaturas frágeis. Que é aquele negócio arriscado. Beleza. Você não quer... Você quer jogar de ilusivo. Seu oponente não vai interagir com você em termos de campo. Mas ele pode te punir muito em termos de interação de controle. Eu entendo isso. Bom. A gente vem aqui o Geolage Protector. De 3-3 foi para 4-4. Só para dar aquela compensada. É uma mudança complementar ao Mentor. Porque a gente não quer enfraquecer o Handbuff. E ele dá um mais 3. Mais 3. O problema é que ele é muito lento. Então as transferências de poder do Mentor para Protector. Deve aumentar as opções de montagem de decks. Ok. Então você ainda consegue fazer uns ilusivos insanos. Mas pagando 5 manas para colocar um 4-4. Que não é ilusivo ele propriamente dito. E com certeza é pior do que o Mentor. Ainda assim ele é bem lento. Acho que realmente... A galera vai começar a usar mais ele como alternativo do Mentor. Mas 3 de vida realmente é bem alto. Já instantaneamente coloca até os barra 1 seu com 4 de vida também. Assim, ele é bom. Se você for ver ele é um 4-4. Que dá um 3-3. Ele é um 7-7 por 5 manas. Só que você tem que ter algo na mão. Se você topdk ele sozinho ele é bem punitivo. E ele é bem lento. Coisa que não combina com ilusivo. Ilusivo que é a coisa mais rápida. Veremos. Mas eu acho que não substitui. Eu acho que ilusivo realmente está em maus lençóis. Ainda mais com um nerf no Denai aqui. E... Você acha que acabou os nerfs no ilusivo? Não acabou não, velho. Não acabou. King Cole recebeu um nerf na vida. De 3 para 2. Ou seja, ele morre para mist shot agora. Morre para coisa de 2 de dano. Morre para bichinha 2 barra 2 também. Que compra uma carta. Outra ilusiva. Que muitos decks que não são ilusivos usam. Só para ter um ilusivo para bloquear. Então ele definitivamente perde um pouco de relevância. E não se esqueça. Mentor não dá mais defesa para o cara. Então ele realmente vai morrer. Para ser bem sincero. Eu acho que... Nerfaram um pouco demais o ilusivo. Acho que só o Mentor já colocaria em xeque. Exatamente o que o deck precisa. Quer buffar isso aqui. Buffa. Mas eu acho que o nerf nisso aqui. Eu achei um pouco desnecessário. Pegaram bem pesado. Bem pesado. Fora que o back to back. É uma carta que ilusivo usa também. Então realmente foi pesado. Foi bem pesado. E o ilusivo era só um dos vários decks fortes. Ele não era o deck mais forte. Era só um dos. E ok. Bom. Uma das fraquezas intencionais do ilusivo é decks rápidos que podem conseguir competir com eles. E o King Cole anulava isso porque ele tem life steal. E eles quiseram tirar esse lance de... Esse poder de bloqueio que ele tinha antes. Agora não vai poder mais. Você provavelmente vai se expor bloqueando ele. E ele é mais só para ataque mesmo. O ilusivo virou um deck só de ataque. Eles não querem que você bloqueie com ele. Beleza. Comandante Ledros. Que muita gente queria nerf. E realmente nerfou. De 8 foi para 9. Aumentaram o poder para compensar. E só melhoraram aqui o... O texto. Só deixaram mais claro. Ele continua causando a mesma coisa. Metade do dano arredondado para cima. E... Ok. Ela era... Tá... Bom. Fizeram um puta testão aqui. E no final aqui. Resolvemos aumentar seu custo para 9. O que atrasa sua chegada. Beleza. E para começar um pouco aumentamos o poder. Bom. É isso. É exatamente só aumentar o custo dele. Para 1 de força. Ok. É um... Foi um nerf mesmo. É pior. Ele não importa tanto a força dele. O que importa mais é... É o custo e o efeito. Principalmente o efeito. Não mudaram o efeito. Eu esperava um arredondado para baixo. Para ele não finalizar a gente com um de vida. Mas tudo bem. Foi um nerf. Aumentou 1 de manas. Tem um turno a mais. Para você respirar. Antes de receber um ledros aí. Quem usa ele. Muito provavelmente vai continuar usando. Não foi um nerf tão grande assim. Quanto foi no... No mentor. No caso aqui. É... Beleza. E daí... Também deixaram a lâmina dele um pouco mais... É... É... Só... Só melhoraram o texto. Não deixaram mais claro. O Raza aumentou só o custo. É isso. Ah... Muitas vezes os oponentes não acham lucrativo jogar com o Raza. Pois pode deixar em péssimo estado. E deixar eles arrasados. Meu Deus. Eu não li isso. Os nubos eram muito favoráveis. Então nós subimos o custo de Raza de 8 para a mana. Assim os oponentes terão mais chance de jogar contra ela. Eu sinceramente achava fácil jogar contra o Raza. Tipo... É previsível a Raza, né? Às vezes não tem muito o que você fazer. Mas assim... Você sabe que você vai tomar ela. É previsível. Ninguém pode dizer nessa altura do campeonato que não... No turno 7 não espera que o cara tenha uma Raza. Aumentou o custo. Então você ganha um turno a mais para respirar também. E isso é... Isso é... Ele reduz bastante o potencial de Burst do... De um pico de poder muito grande da Ilha das Sombras. Que no turno 6 descia a Ecarim. E no turno 7 descia a Raza. Principalmente no turno 6 do... Se o oponente ataca. Você ataca no turno 6. E eu baixo o meu Ecarim no seu turno 6. E no turno 7 que eu ataco. Eu bato com o Ecarim. As efêmeras vão morrer. E eu vou conseguir jogar a Raza. Independente de você matar minhas unidades ou não. Essa interação vai ficar um pouco mais demorada de fazer. Então eu acho justo esse... Esse aumento de custo. E mais um nerfzinho nos... Na Ilha das Sombras. Que realmente estava precisando. Que era um dos outros decks. Além do Elusivo. Que estava Opressor. A gente tem essa unidade aqui. O Ghist. Que agora recebeu o Ferson. Para ficar mais temático com o Ilha das Sombras. Quem usa esse deck... Quem usa essa carta vai continuar usando. Ela não... Não vejo ela entrando muito... No deck de Espectros de hoje em dia. Quem usa vai continuar usando. Só recebeu um buff. Tudo bem. Não xinguem de bufar a Ilha das Sombras. Porque é uma carta que não usava muito mesmo. E o Pródigo Torturado aqui. De 3, 4. Foi para 4, barra 4. Mas ele ainda não vai ser relevante. Não existe um arquétipo que dê suporte para ele. Quando o aliado morre. Recupera sua mana. Talvez lá para frente. Quando tiver... Com certeza essa carta aqui. Vocês vão ver ela em algum momento. Com certeza. Vai existir um arquétipo de... Que vai dar suporte para essa carta aqui. E ela vai ser bem forte. Mas não hoje em dia. Hoje em dia não. A gente tem um número limitado de cartas. E consequentemente um número limitado de decks que dá para fazer. E ela não entra em nenhum. E não vai ser esse ataque que vai fazer isso. E... Por fim. A última carta. Raid Color. A invocadora de espíritos. Ela não tem mais... Pegaram aqui o first sum dela. E deram para outra carta. E ela perdeu. Então agora você vai conseguir bloquear ela. É... Excelente ajuste. É um nerf necessário. Porque tinha hora que você não conseguia bloquear ninguém. Né? Quando você enfrentava a Ilha das Sombras. E agora você pode. Ela ainda é muito forte. E... Realmente foi um nerf justo. Mais um nerf para o Ilha das Sombras aqui. Do arquétipo de espíritos. Mas... O arquétipo de espíritos não sofreu tanto. Porque assim... Isso aqui é chato mesmo. Acho que... Talvez o maior nerf. Mais do que o aumento de mana no Raza. Que também foi um nerf. E o aumento de mana do Ledrus. Que também foi um nerf. Essas cartas a gente utiliza nos decks de espectros. Mas ainda assim vai ser um deck muito bom. Agora o de... O Ione aqui de... De ilusivo. Realmente sofreu. Porque isso aqui foi gigante. Esse aqui também foi bem doloroso. Mas principalmente por causa do inspirador. Né? Fora o back to back que aumentou em um. Denai que aumentou em um. Então o deck ficou mais pesado mesmo. Talvez você seja obrigado a usar isso. O deck ficou com custo de mana pesado. Né? De mana mesmo. Pesado. E realmente. Eu acho que o ilusivo não vai conseguir mais. O ilusivo ele tinha uma ótima matchup contra o Ilha das Sombras. Hoje em dia eu acho que talvez nem tanto. E... Eu não sei. Eu acho que o ilusivo vai acabar saindo do Taerah. Enquanto o Ilha das Sombras vai continuar Taerah. Porque a gente continua muito forte com... Nas seis manas o Ekarim. E o outro seis manas que ressuscita o herói. Então mesmo que você mate o Ekarim. Você consegue invocar outro. Fora várias outras cartas como Marca da Ilha. Como o Glimpse que mata uma criatura sua e compra duas cartas. Essas cartas realmente é o que dão a força para o Ilha das Sombras. Mantém ele bem no combustível ali. Bem alto para continuar pressionando o cara. E isso não vai mudar tanto assim nesse patch. Beleza? E bom, em observação. O que eles vão ficar de olho. Em Fearsom. Eles ainda admitem que o deck de espectros com os temíveis ainda podem estar um pouco maior. Porque realmente ele é uma tag parecida com o ilusivo. Que não permite interação. Muito embora ilusivo seja bem mais problemático. Porque ilusivo só o Ionia tem praticamente ilusivo. Agora temível é só você colocar algo de três a mais ali e tá de boa. Ou de quatro. Já prevendo que você vai tomar aranha 3 barra 3 lá. Tranquilo. E eles vão ficar de olho em decks de controle. Porque eles deram uma nerfadinha em dois decks agressivos. Deram uma nerfada inclusive no Ilha das Sombras que ganha de controle. E eles vão ficar de olho em decks de controle de Ezreal e Heimer. Pra não sair muito do controle. Beleza? Eles melhoraram a clareza em termos de gameplay. Arquétipos da expedição. O que tava muito forte que é o Demacian Steel. Que era meio que dos elites lá e tal. Colocaram uma carta um pouco pior pra ver se diminuíam em rate. Melhoraram o arquétipo do Vladimir aqui. Que é o Battle Scars. E é isso. Eles nerfaram e buffaram. Nerfaram coisas. Arquétipos fortes. Buffaram arquétipos fracos. E é isso. Melhoraram o arquétipo do Timo, por exemplo. E também, por fim, nerfaram as recompensas das expedições aqui. Vai receber bem menos. Também nerfaram a recompensa de você jogar com um amigo. Pra você não ficar se fidando com o Seed toda hora e tal. Eles nerfaram essas experiências também. Deixaram um pouco mais difícil, basicamente. E aumentaram o fragmento de seis por seis vitórias. Antes era mil, foi pra mil e quinhentos. Excelente adição. Muita gente ficava frustrada com seis vitórias. E diminuíram pra compensar sete vitórias de três mil e quinhentos. Pra três mil e ficou melhor pra vocês ali. Não muda muito. Pra quem consegue sete vitórias foi até um nerf. Mas pra galera que para no seis foi um buff. Então comemorem que tem mais fragmentos. Só que tem menos XP agora. Opções de maiores FPS. Vários aperfeiçoamentos e correções de bugs. E é isso. Basicamente esse foi o patch grande. O vídeo ficou grande. Foi o maior vídeo que a gente fez até aqui. E bom, rapaziada. Deixa eu voltar pra mim e fazer minhas considerações finais. Que já tá enorme o vídeo. No geral, no resumo. Elusivos enormemente nerfado. Muito nerfado. Ilha das sombras espectros um pouco nerfada. Mas ainda vai ser A. Elusivos muito nerfado. Eu chuto ele um B. Eu acho que ele não vai ser mais tão alto. E controles basicamente inalterados. Então vão continuar A. Tanto o Ezreal quanto o Heimer. O Heimer sofreu um pouquinho mais por causa do Denai de 3 pra 4. Mas o Ezreal continua bem forte. E os buffs de Aço e Lux eu acho que não vai fazer tanta diferença. O buff do Vlad aqui com o Cresson Curator. Acho que não vai fazer tanta diferença. Vai continuar tudo no B também. E eu acho que o Arachno Agro vai voltar a ser A. Substituir no Elusivo. Então a gente vai meio que ter 2 decks de Ilha das Sombras no Tairá. Tanto o de Espectros temíveis quanto o de Arachno Agro. Talvez. É as minhas apostas pelo menos. Então os controles vão ter que ser bem mais orientados pra esses tipos de decks. E basicamente é isso. Essas são as minhas previsões. Vamos dar uma olhada como que vai se acostumar o patch. Eu acho que o Nux também tem muito potencial a se desenvolver. Freu Jorge foi inalterado e é uma facção muito forte. Então acho que decks de Ashe enxerguem um pouco mais de jogo também. Se bem que ela tinha uma boa matchup contra o Elusivo que vai sair. Bom, vamos ver. Vamos ver como que vai se sair o meta. Eu estou bem ansioso. Mas basicamente Ilha das Sombras ainda é um terreno bem seguro de se pisar. Você que quer fazer suas cards imediatamente. Eu acho que Ilha das Sombras é bem seguro de fazer. É uma facção que continua sendo bem completa. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa análise detalhada do patch. Foi bem cansativo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Deixa seu like, mostre para amigos. Até o próximo vídeo. A gente vai trazer muitos mais decks desse novo patch. Só me dá aí uns diazinhos para a gente testar. Até porque sai amanhã só. Não vai sair agora, né? Então não dá para eu produzir, beleza? Até mais. Muito obrigado. Um abraço. E eu fui. Falhou, valeu. Tchau. Tchau.